Ator Kaique Brito é atropelado no Rio de Janeiro. Estado de saúde é grave. Aromutuka Notícias O ator Kaique Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e está internado em estado grave. Segundo o Corpo de Bombeiros, o atropelamento por carro aconteceu na Avenida Lúcio Costa, altura do número 4700 a 1 hora e 8 minutos da madrugada deste sábado, dia 2 de setembro. Kaique, que tem 34 anos, foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da cidade. A direção do hospital informou que o estado de saúde do ator é considerado grave. O delegado da 16ª Delegacia de Polícia, Ângelo Lages, disse à CNN que Kaique teve politrauma corporal e traumatismo craniano. Segundo o delegado, Kaique estava no quiosque Dona Maria, no posto 6, na Praia da Barra, com amigos, entre eles o ator Bruno De Luca. Ele tinha ido a seu carro para buscar algum pertence. Kaique foi atropelado por um motorista de aplicativo em um carro Fiat Argo, que estava com um passageiro com bebê e vinha do Recreio dos Bandeirantes para a Barra da Tijuca. O delegado afirmou que o motorista chegou a tentar desviar para a faixa da direita, mas acabou atingindo o ator que voltava ao quiosque. Foi solicitada a perícia no local e a polícia investiga se o motorista trafegava, em alta velocidade superior à permitida, no trecho. O caso foi registrado na 16ª DP como lesão corporal culposa, quando não há intenção. A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que os policiais da 31ª BPM atenderam a ocorrência. O motorista foi conduzido à 16ª DP e ao IML para realizar o exame de alcoolemia, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica, informou a PM em nota. A Polícia Civil informou em nota à CNN que diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos. O delegado Ângelo Lages diz que estão sendo buscadas imagens das câmeras de segurança do entorno.